Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eduardo aqui falando nesse trânsito animal de São Paulo 9 horas da manhã, já fiz bastante coisa hoje, hoje é dia de revisão, fui com a minha esposa até a concessionária Deixei o carro na porta da concessionária, a concessionária estava fechada ainda Peguei ela ali de moto, deixei ela no fórum, saí do fórum, voltei para a concessionária Aí descobri que esqueci o celular em casa Aí deixei o carro lá na concessionária, saí da concessionária, fui para casa, peguei o celular E agora estou indo para a Feltrin, agora para fazer a revisão da moto Graças a Deus que a revisão do carro é gratuita, as três primeiras você não paga Porque tive que trocar o pneu da moto agora na volta da viagem E vou precisar comprar umas carenagens aqui da X-Max, carenagem esquerda Vou pegar tudo na concessionária Até tem lá no Mercado Livre, sabe? Mas você não sabe a procedência E por incrível que pareça, na concessionária Aliás, a Feltrin dá desconto, galera do grupo Na concessionária sai mais barato que comprar peça no Mercado Livre, acreditem E vou falar para vocês, cara, eu não acho as peças da X-Max caras, não Eu não sei se elas estão, não, acho que nunca foram Você pega as três carenagens laterais dela Então dá 800 conto, 800 reais mais ou menos Pô, é quase que meia moto, né? Cotei para fazer a pintura, sai mais caro do que comprar novo Então vou acabar pegando lá Uma tosse aqui Oi, amor Amor? Alô? Tive que dar um corte aí na filmagem Porque Acabei chegando aqui Recebi uma ligação e tal Então estou voltando agora da Feltrin Não consegui fazer a revisão hoje Mas eu não tinha agendado a revisão Eu vou voltar Amanhã Mas vamos lá Pontinha que eu fiz para vocês Cara que fica uma hora e meia no trânsito por dia Para voltar Para ir, uma hora e meia para voltar Três horas por dia no trânsito Pessoal Cara que fica três horas e meia Por dia no trânsito Em um mês Ele perde Dois dias e meio Cara, vocês já pararam para pensar Que vocês ficam Vocês que andam de carro Pega trânsito três horas por dia Vocês ficam dois dias e meio Por mês Dentro de um carro Imagina você entrar num carro Ficar Dois dias e meio Sentado lá dentro Olhando para o nada É isso que acontece Agora A coisa vai ficando pior Quando a gente vai aumentando o tempo Por exemplo Por exemplo, em um ano Você passou um mês dentro do carro No trânsito Ou seja Cara Teu ano Não teve doze meses Teve onze Porque um mês Você ficou dentro do seu carro Vendo a vida passar Um mês inteirinho E o E o cara que Trabalhou dez anos na vida Na cidade grande Pegando trânsito Todo dia Sabe o que aconteceu com ele? Ele passou um ano inteiro Dentro do próprio carro Cara Ele passou um ano Da vida dele Então O pessoal que fala Ai A moto é perigoso Ai Eu tenho medo Não é que você tem medo Você é bom da mole Cara Você não tem coragem Você está vivendo na zona de conforto Achando que a tua vida é boa Né E tua vida é uma bosta Você anda de carro Ah Mas Moto Corre o risco De alguém me fechar E eu bater E cair Corre E o carro Tomar pedrada No vidro Levar teu celular Moto parar do lado Cano na cabeça Né Te fechar E te sequestrar E que nem estão fazendo Muito aqui em São Paulo Então Tudo na vida Tem risco Sabe Ai é aquilo Anda de carro Com vidro aberto No celular Zão Pra você ver Você não aumenta o risco Anda de moto Que nem esses Cê é louco Mano Olha aí Vai tio Quase deu merda Já Esses moços Cara pra sair Vai se fuder O que que aconteceu Aqui Fala pra mim Tá de brincadeira Que o CT Tão Que porra é essa Mano Tá porra Até agora Eu não entendi O que que tá rolando Dica que eu dou Cara Trânsito de São Paulo Cara Viu que tem muito Retardado Em volta Deixa os caras Passar Não vale a pena Sabe Deixa os caras Se matar no trânsito É o que eu faço Sempre Olha lá Um emocionado Lá atrás Esse carro não sabe Pro lado Esse cara não sabe Impressionante Aí veio a Yamaha Lançou a nova N-Max E a N-Max Não ficou pra trás Lançou Colocou o controle De tração Que já havia sido Colocado Pela sua concorrente PCX Daí A Dafra Lança a cruzinha Cara Aí começa Controle de tração Não serve pra nada Só serve pra Alta cilindrada Porra E o pior Cara É que tem youtuber Que ganha dinheiro Que ganha dinheiro Da Dafra Olá amigos Vamos trazer do O novo lançamento Da Dafra Não vou falar o nome Do cara Vai lá Levanta a mãozinha E olha o lançamento Da Dafra Eu vou trazer Todas as motos Do mundo Eu não vou parar Porque eu não tenho Outro assunto Já que o mercado Brasileiro é parado Não vou falar o nome Do youtube E aí A Dafra Lança A porra Da moto Sem bosta Nenhuma E o cara E o cara Não fala nada Ele faz de conta Que não é com ele Só porque Ganha dinheiro Dos caras Não é que um cara Desse Cara Tem credibilidade Ele só tem credibilidade Pra quem paga Porque você É um papagaio Você paga uma grana Pro cara Manda ele falar O que você quer E ele vai falar Né É o youtuber Papagaio É aquele que repete Aquilo que manda ele dizer É foda E o mercado de moto Eu falo pra vocês Tá mais parado Do que o olho de boneca Acontece quase nada No mercado brasileiro Então por exemplo O cara lá Não vou cansar Enquanto não mostrar Todas as motos Do mundo Claro Porque aí É uma fonte Quase que inesgotável De informação E ele pode soltar Dois vídeos Três vídeos Por dia Porque O que dá dinheiro Pra ele é view Né Então ele Quanto mais vídeo Ele soltar Mais view Ele tem mais dinheiro Ele ganha Ajuda alguma coisa Não Se passar alguma informação Errada De que vem um lançamento E não vier Muda alguma coisa Não Por quê? Porque ninguém vai lembrar Ninguém vai cobrar o cara O mercado brasileiro De moto é estranho E pode ver Tudo que vem pra cá É refugio Tudo que vem pra cá É bosta E o pior Além de só vir bosta Esses youtuber Papagaio Eles não falam nada Cara Eles não tem coragem Quer ver? Vou dar vários exemplos Pra você X-Max Que é a moto Que eu tenho Por que que não trouxeram A300 pro Brasil? Ah não Não trouxemos A300 Por causa dos impostos Que até 250 Tá Beleza Aí deixam A 250 Daí vem A galera Compra 250 Vai na oficina Gasta mais 5 pau De stage Ou seja Galera tem bala O povo reclama Mas o povo tem bala Você entendeu? Não é Assim Ah não É Não O povo não vai comprar Mentira O povo compra Você não vê a Ronda Trouxe a Forza 329 Teve um monte de idiota Que comprou Cara Desculpa aí Se você tem uma Mas Né Ou o cara Tá rasgando dinheiro Ou ele é um emocionado Que quer Se sobressair Pros coleguinha Eu tenho É cara Mas é top Aí leva lá Na oficina Fica todo mundo De braço cruzado Olhando Nossa Que top 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 Aí você tem lá A força Então Veio e tal Só que ela também É meio capada Viu Porque lá fora Tem coisa a mais Nela Inclusive mudaram ela Lá fora E no Brasil Parece que estão Devolvendo dinheiro Pra quem fez A encomenda Ninguém sabe Se vai ter mais Aí eles registram O modelo Vem os youtubers Pra pagar E os emocionados Amigos A Forza A Forza registrou O novo modelo Do Brasil Cara Grande bosta Registraram A ADV 350 Há um tempão E até agora Nada Também Demoraram Dois registros Demora dois anos Pra lançar Então Cara Ou é refugo Ou não tem nada Quer ver outro exemplo Kinko Outra bosta A moto É top Tem um motor bom Cara Ninguém nega isso Mas cara Tem mais de dez anos Aí você pega Esse grupo JTZ Que eu não sei Cara Eu acho que o grupo JTZ Deve ter sido Sei lá Eu não conheço o cara Vou até pesquisar depois Mas eu imagino Que seja um cara Tipo Filho de um cara Muito rico Que não tinha o que fazer Na vida Ou ele tinha muito dinheiro Falei Cara Eu não tenho nada Pra fazer Vou trazer moto Aí ele começou Trazer moto Mas ele não entende Nada de moto Ele anda de Uber Ele não anda Nem de carro Por que eu tô falando isso Pô Os modelos Cara Tudo jurássico Os caras não mudam Não melhoram Não fazem nada Fica aí Jogado Lá fora Pô As motos Tudo top Não traz nada Pra cá Bom Conseguiram cagar Com a Suzuki Que é pior do que isso Sempre foi uma potência De marca É um lixo No Brasil Aí a Dafa A Dafa é a mais comédia De todas Super Citycon 10 anos De Citycon No Brasil 12 anos De Citycon No Brasil Sei lá A moto é legal Porra É cara É uma moto Com motor confiável O motor dela É bom Ninguém nega isso Aí vem Citycon HD Mesma merda Quer dizer Pioraram né A Citycon Tiraram a ABS Da Citycon Colocaram o CBS E trouxeram a HD Não sei a HD É Sei lá né Vai ver que aí Vieram agora Cruisin 300 Deve ser a Cruisin Full HD Cara O que que é a Cruisin 300 Ela é A mesma moto De 11 anos atrás 12 anos atrás É a mesma moto É a mesma Citycon É a mesma HD 300 Com uma roupa diferente Sabe É isso É tipo você pegar um Jaque J3 Tirar a bolha E botar uma outra carenagem em cima É isso aí E capado Para o Brasil Também Ao invés de trazer o modelo Mais top para o Brasil Trouxeram O modelo capado Refuguinho Então e a Marra Com o X-Max Que traz a 250 Não quer trazer 300 Cruisin Que traz essa Dafa Que traz essa bosta Aí você pega A Honda Passando vergonha Com a força 329 Aí não Aí tem gente Ai vou esperar A TV 350 Vai ser 70 pau Cara Ou seja Brasil meu amigo É só refugio E aí Estão aí os rumores Da Zontes Ai meus amigos Agora que eu ganhei muito dinheiro Com o Bazase 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 Dominator Bazase Eu parei de falar de Bazase Agora só falo de Zontes E de Cruisin 300 Porque me pagam para isso Tanque cheio Do Gilzinho É outra palhaçada É outra palhaçada Tanque cheio do Zilzinho É dinheiro 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 Daí É Zontes Zontes E os rumores E os rumores da moto Sabe quais são Motores 310 Para você que acompanha o meu canal Um canal amador Canal de merda O canal é amador Eu posto a minha vida O cotidiano O que eu penso É isso Eu andei nas Zontes Dei uma voltinha Não consigo fazer que nem youtuber Que dá um rolê no quarteirão E já traz todas as características da moto Já conhece a moto toda Já fala da suspensão Os caras falam Sabe tudo É tudo motor 350 já Olha que bonita essa moto Essa Meteor Cara Eu acho essa moto bem bonita Toma pau de X-Max também É E aí os caras Vão trazer as Zontes 310 Quem vai trazer? É o JTZ lá Que não tem nada para fazer Ah vou trazer Já vai trazer bosta para nós Cara Já vai trazer merda E é isso cara É um país de merda Né Literalmente Porque só vem merda para cá Enfim Quando eu falo merda Tem os ofendidinho aí Não vai se ofender não É porque eu tenho uma X-Max também Que é uma que poderia ter vindo uma melhor E não veio né Então Estou incluindo a Yamaha nisso Mas é isso Mas é isso É isso que eu tenho que ter vindo de mim